Essa batalha foi realizada com o apoio de Tsunami Energetic Drink, Music Pro e do grupo de apoiadores André e Rogério. Todas as informações vão estar na descrição e agora assistam o vídeo. E aí o pessoal não morava fazendo improvisado, aí meu amigo, se liga no recado, ou tá ligado não se luda, passaram três anos mas seu bigodinho de pedreiro não muda. Aí então se liga no meu copo, minha rima é um atropelo, dá pra esconder um pack de trinta no seu cabelo. Eu tô tranquilão, nego drama chega fazendo na gastação. É pra esconder no seu e que é no meu cabelo, fizeram um pack do seu com a pé de pedreiro. Passaram, é namorado que coisa estranha, é ele passar fora, meu parceiro não se assanha. Eu sou nego drama, te dou uma voadora, por que que tava escrito perigo lá na sua incubadora? Veio pra caralho, se ligando meu papo que cristalha meu trabalho. É um parceiro namorado, eu vou fazendo assim improvisado, e porque na sua tava escrito abandonado. Parceiro, tô fazendo sempre assim, se liga no meu peito e me sentiu junto a caminho. Tava escrito abandonado, eu chego no improvisado pra fazer e deixar minha mãe orgulhosa. Eu vou fazendo agora a língua da alma e bolada, nego drama vai fazendo, sabe que é peribolado. Você tá ligado, mano, mas o meu respeito, aí parceiro, você tá ligado, morreu a mãe do parceiro. Então não tem nem como chegar na gastação, mas não é essa mesmo, se gasta sempre na improvisação. Eu chego na gastação, eu tô de lorota, o teu queixo parece até um sandeiro de quatro portas. Ei, eu chego fazendo aqui na rima assim, e quando meu papo faço aqui na disciplina. Se o cara lisa, pareço um sandeiro de quatro portas, sua cara até parece, como eu depilo minha bola. E eu não morar de coisa senha, olha o patacara em me sentença de 100 dólares. E papo esse? Eu acho que você é um escroto, papo de vacilação, depilando a bola dos outros. Então nem tenta, pega aqui no mic, então chega aí e representa. Primeiro round, pega o roteiro. Eu faço rap, pra tirar o menor da idola. Se teura fosse filme, se eu tava no telecine pipoca. Eu chego fazendo aqui na brisa, e isso é muito rap, eu honro na disciplina. Eu falo esse parceiro e muita coisa me dou, tatuou a cara, o nome drama virou trap girl. Passou! Meu namorado, eu tô de lorota, eu chamo no freestyle, eu te gosto aqui, você vacilo. Ah, eu rimo até segunda, eu tatuo a cara e você tatua, rola na direção da sua bunda. Ah! Papo de vacilação, se liga no meu papo, eu tenho disposição. Eu no drama, nós é parceiro, então fala de lorota. Você que tá vindo, a cobra voltando pra toca. Aí, parceiro, você é estranho, que é esquisito. Ah, eu vou fazendo, você é um escroto, cobra, você quer provar do veneno dos outros vacilão. Eu chego na sessão, se liga no freestyle, nego drama, tá levado, não é não. Aí, parceiro, o chefe de viola, a revolução dos bis, que que é isso? É a galinha da angola, eu chego na freestyle, porra, eu te gasto. Você é vaca, que fugiu de pasto. Ah, galinha da angola, na levada, nem tocando uma rumba, acuciar da tua cara. Ah, eu chego na gastação e nego drama, sempre honra aqui na improvisação. Caralho, meu parceiro, você tá gastando. Olha a linha do seu cabelo igual o Bruno Henrique rabiscando. Ah, galinha da angola, chega agora, mano, sempre aqui pra seu recado. E aí, deixa eu te falar, o incidente nem o Nevan Dovis consegue trituar. Ah, eu fosse aqui na rima e nego drama sempre honra na disciplina. Porra, mas eu sou o Chazinho, tu conhece meu pique, é ataque e defesa, então me chama de Van Dicke. Cê tá, tá tomando o cu, mas eu ainda não sou Flamengo, eu não sou Liverpool. Ah, não é Liverpool, então se liga no meu papo, tá ligado, tá sussurro, nego drama. Você tá de calça esquina, com esse cabelo, tá mais pra Felaine. Eu não sou Felaine. Aí, parceiro, tu falar, essa porra devia ser um crime. Aí, neguinho, tá estranho, então passa o regime. Você que é censurado na porra do Telecine.